Muito melhor nessa segunda partida Bom, vamos ver o que eles vão fazer Draft começando agora Vamos em frente aqui para o jogo Empire PDS, você acha que a Empire vai mudar um pouco as bans? Ou a E.G. vai tirar esse invoker? Vamos fazer algo de diferente ou vai continuar a mesma coisa? Pelo lado da equipe da Empire? É, da E.G. Se a E.G. tira o invoker Se não tirar Eles tem que ter alguma estratégia Bem clara na cabeça De como lidar contra isso Mas está difícil lidar contra isso Eles vão ter que abrir mão De algum herói Inevitavelmente para ter que tirar esse invoker Mas no momento está muito importante É, o invoker aqui do O invoker do Resolution Está muito bom Você vem em par tirando Naga e Ember Ainda focando o Arteezy Ainda focando esse Arteezy Interessante Tirando dois heróis dele já E a E.G. fica A gente tira a bet A gente tira o que? Porque se não tira a bet Eles vão pegar para o Mag Se não tirar a invoker Eles pegam o Resolution E o Seitauro também pode aparecer Mas dessa vez A equipe da Evil Genius Vai ter os Dois suportes que eles gostam bastante Que é o Tree Ant Protector E o Dazzle Será? As partidas que eles pegaram Esses dois Eles estão com um aproveitamento Muito, muito bom Mas parece que a equipe da Empire Eles deixaram de propósito Isso daí E talvez eles tenham Alguma estratégia Para conseguir lidar bem Ou Não querem lidar com o Batrider Aliás O Batrider foi deles Não querem utilizar E não querem lidar com esse Batrider Tem mais medo do Bat Do que do invoker Questão é Será que o Resolution Realmente vem para esse invoker Como primeira escolha? Não? Vão para o Dazzle Vão para o Dazzle Porque imagino Que o Arteezy Não vai pegar o invoker Porque ele não joga de invoker Normalmente Então o Resgate Tem o suporte deles E agora a ID Você vai pegar o que? Centauro Darkseer Talvez O legal da escolha do Dazzle É porque quebra Já a dupla Da equipe da Evil Genius O draft Da Empire Está muito bom Nesses últimos jogos Está forte Enquanto isso Ele começa com o Trent e Luna Está livre o invoker Está livre o invoker E não só isso Eles tem O Dazzle Acho que é o mais importante ainda Porque eles tem O melhor Dazzle do mundo Que é o Vanscore Eu não sei realmente agora Provável O invoker ainda continua sendo bom Mas o Trent Protector Já atrapalha um pouco Esse combo no começo do jogo Só a armadura viva ali A redução de dano Que dá E a regeneração É muito forte Então se por acaso Eles conseguirem pegar Invoker Shadow Demon Junto com o Dazzle O Riant pode ajudar A segurar Bom Vamos ver o que eles vão fazer Vamos lá Empire Aqui precisando Essa próxima escolha Acho que será que eles estão Entre Centauro Entre Centauro e Invoker Talvez para uma estratégia diferente Você vai para o Centauro Você tem uma iniciação melhor Mais forte Não 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 Demoraram para pensar Na escolha óbvia Era a escolha mais óbvia Mas será que é a escolha Melhor Eles ficaram preocupados Exatamente com esse ponto Do combo deles no começo Não funcionar bem Com o Riant Protector Mas No geral O invoker do Resolution Ele Grande maioria das vezes Ele faz quase Exhort Então ainda tem esse Poder de push Tem várias criaturas Atacando ao mesmo tempo Então se o PPD Tentar proteger a torre Só o Resolution Já consegue quebrar Rapidamente Essa armadura viva Então acaba sendo muito bom E eles estão focando O Artee Não quer que ele faça Nada Nada Na partida Tirando tudo Que ele se sente confortável É Devour É um jogo Da Empire Tipo Vamos negar o Artee Tudo que a gente sabe Sabe o que a Ed Poderia fazer? Bota o Eternal Wave Com a Luna E o Trent Ou outro suporte No meio E dá uma safe lane Para o Artee Fala Cara Tenha um early game bom Começa bem Vamos ver se você faz Alguma coisa Você bota a Luna Com um AA Com algum outro suporte Para trocar contra esse Invoker E Cria um early game decente Para o Artee Porque ele não teve nenhum Até agora Nenhum Olha Será que a gente espera Um Tinker Do Artee Nessa partida? Não Sei Não? Direto sim Não Não sei Será o Tinker Ele pode até protetar de novo Com o Trent Protector Eu tenho uma lane melhor Eu tenho uma lane melhor Com o Trent O Tinker Ele é muito bom Na linha do meio Contra Herói de inteligência Que precisa Bater Para pegar as finalizações Invoker É um É um ótimo exemplo Então ele com o laser Consegue atrapalhar isso Eles estão do lado Dos iluminados Então tem a possibilidade De farmar os ancestrais Junto A equipe da Empire Dificilmente vai deixar Isso daí De graça Para eles Mas teria uma escolha Interessante É de novo Eles precisam O Artee Vai precisar De uma fase De linha boa Precisa tirar Essa volta De teletransporte É Mas o Shadow Find Tem Trent Novamente Aham Novamente tem Trent Ele consegue trocar Ele consegue farmar Eles vão querer O Shadow Find É mais difícil Ainda De farmar Do que o O Teaser Porque daí Eles vão ter Luna E Shadow Find Uma força Gigante aí Mid para late game Mas Empire Com a pressão Que eles estão colocando Vai ser Muita, muita Ganância Pela Evil Genius Funciona Contra Equipe Que seja mais fraca Que a Empire Contra a Empire Eu acho que A pressão que eles vão colocar Não vai dar tempo De crescer É Tem isso Tem isso O negócio é Quem sabe a Puck Do Artisan Quanto tempo Que a gente não vê A Puck Do Artisan Um herói de iniciação De utilidade Que não seja a Carrie Muito tempo Que eles não jogam Com esse tipo De herói E por aqui Shadow Demon Garanta eu sou Outro suporte Por enquanto E tira o Shadow Demon Da Empire Tira o Shadow Demon Da Empire Porque não dá mais Esse combinho aí De Shadow Demon Invoker Não dá pra aguentar Ele outra vez É o Shadow Demon Bom herói defensivo Bom herói de fase De linha Será que foi somente Um counter Peek Pra não deixar Pra equipe Da Empire 10 segundos É o Shadow Demon Triante E Luna Não é também Uma trilane Muito forte Cara com a erva daninha Você consegue dar o slow E dar um bom dano No capturador de alma Não é tão fraco Assim não E tem uma boa resistência É uma trilane Mais defensiva Mas coloca um visagem Agora na equipe Da Empire O 10 Ou de cova rasa Porque todo mundo Da equipe da Evil Genius Vai ter que chegar Muito próximo Da equipe da Empire Pra conseguir matar Então cova rasa Com o visagem Level 2 Do lado Com a exposição de alma É Fica perigoso É perigoso Mas ainda acho Que a E.G. Consegue se manter Ainda acho Que a E.G. Consegue se manter Porque eles tem Uma trilane Defensiva decente Não tem muito dano Vindo pelos suportes Mas eles conseguem Trocar O problema é Que o Eternom É ficar rápido Nessa Luna Bom Empire Precisa da sua próxima Escolha Do seu próximo Suporte Mas eles vão Pro Visagem Do Always Una Fly Eles vão Pro Bane Radiant Team Pick Eles vão Pra mesma coisa Vamos pegar Mirana agora Mas o professor Escolha vai ser Mirana Do Silent De novo Trocaram Shadow Demon Por Bane Trocaram 6 por meia dúzia Mesmo combo Raio solar Flecha São dois heróis Que tem É exatamente isso 6 por meia dúzia Eles tem A mesma característica De uma habilidade De iniciação E um ultimate Que passa por cima De BKB Shadow Demon Com o Spurgo O retardo de movimento O Bane Com o aperto do demônio Fica um pouquinho Mais vulnerável Pra equipe Da Evil Genius Luna Com um raio lunar Bem encaixado Ali Já corta Essa habilidade Do Bane Mas é só Ter um posicionamento Melhor E DK Mais uma vez Dessa vez Com o Trent Eu comentei Eles vão DK de novo Mas dessa vez Sem Trent Tem armadura viva A Artee Pode ir pra cima Pra farmar Em cima do Resolution Não precisa ficar Tão recuado Porque ele perdeu Acho que Meio nível Em cima do Invoker Simplesmente Porque ficou recuado E eles vão pro Centauro Primeiro Não foram pra Mirana Imagina que seja A Buda e G A Mirana Agora E daí eles pegam Morphing Do Silent E dá quase Que na mesma coisa É O time da Hyper Tá muito forte Eles tem o Dazzle Pra curar Pra dar resistência Eles tem o Bane Pro controle pesado E pra tirar Uma boa parte Do dano da Luna Do DK Nesse jogo E o Centauro Com o Invoker Pro combo Barra iniciação Centauro do Mag Que também É muito forte É muito bom Tem 66% De vitória Em 15 jogos É uma boa Porcentagem É Não é As porcentagens Monstruosas Que tem Outros heróis E outros jogadores Principalmente A equipe da Evil Genius A equipe do DK Também Tem heróis ali Que passam de 90% É absurdo Isso daí É absurdo De pensar Mas Continua sendo Muito forte Muito valioso Eu tava procurando Agora Teve alguma equipe Que fez o combo De DK e Triente Na Star Ladder Não lembro quem foi Não lembro se vendeu Não foi a propriedir no jogo anterior Do artista de DK Não Então Ele foi O jogo de DK Dele foi Contra quem? Foi contra Alliance 10 segundos Não lembro Não lembro Foi contra Ah Foi contra A equipe Foi eles mesmo Foi Evil Genius Contra Invictus Gaming Eles conseguiram ganhar Foi o primeiro jogo De DK dele Exatamente Eles ganharam Naquela ocasião E aparecendo por último A Puck do Universe Então alguém pra iniciar Essas brigas E pra controlar O Invoker E o Dazzle Principalmente o Dazzle Acho que a maior Arma da ID é Se essa Puck Conseguir tirar uma Blink Antes dos 20 minutos Procurar o Dazzle E brigar E tá aí Morphing do Silent Como eu tinha comentado Naquele jogo Contra Invictus Gaming A Evil Genius Tinha duplinha Tyriont, Protector E Dazzle Dessa vez Eles não tem isso Eles estavam com Magnus Pera aí Agora deixa DOOM Do Eternal Envy DOOM Ah sim O DOOM do Envy DOOM do Envy Que caberia muito bem Aqui né Seria o jogo Excelente Pro DOOM do Envy Ah sim Mas a Empire Não tá deixando Passar nenhuma Partida Isso daí Eles tão tirando Esse DOOM Seria Muito bom Seria muito bom O DOOM do Envy Nesse jogo Mas não Mas Não 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 vão deixar Até no chat Ali Focando O Arteezy Se divirta Arthur Arthur Ou seja A gente vai te focar E vai te matar Se ferra aí Esse Dazzle Já ganhou A partida Ele tem A Dazzleator A Dazzleator A Dazzleator A Dazzleator A Dazzleator A melhor arma De todas Dazzleator Dazzleator Muito bom Ele que não tá Com a roupinha No entanto Do set Mas o Engraçado Vensco Na entrevista Dele Ele falou Ah eu tava Ficando meio Desmotivado De jogar De Dazzle Depois eu comento Porque o Acabou de se inscrever Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo Pelo subscribe Por nos ajudar Você também Mas o Então Ele comentou Que ele tá Não tava mais gostando De jogar De Dazzle Mas daí A Nuxe Lançou Esse set Ele ficou Feliz E agora Joga De Dazzle Feliz E era no meio Silent Vai com o Morphling No meio Com a armadura Viva Eles falam Não quero lidar Com esse DK não Vou deixar Ali o Morphling Com o Dazzle No meio E o Urzuluxo Vai se virar Muito bem Na em cima Com a ajuda Do A Zona Fly Vamos ver Se o Vascor Vai ficar Por aqui Mesmo Mas eu acredito Que ele vai Ficar Ou vai ficar No roaming De cima Pra baixo Ele deve Fazer aquela Dual Estilo Estilo Fanatic Estilo Cloud9 De vez em Quando faz Também É De novo Tudo Pra focar O maldito Arteasy Lá no meio É Mas é É o objetivo Deles Eles querem Enderdar o Arteasy E não deixar Ele fazer Nada Mag Ele vai Querer Abusar Desse Trade Protector Você vê Que até O Envy Tá indo Pra cima Pra botar Pressão Até O Envy Tá indo Pra lá E no meio Ele tá Ele tá Pau a pau Ele tá Bem Se ele começar A perder Muito forte Isso daí Eles tem que Levar o Zai Pra lá Uma coisa boa Que o Universe Vai conseguir pegar Experiência Lá em cima Pelo menos Essa Puck Não vai ter Tanto trabalho Não vai farmar Porque vai estar Sempre aí Com o Debilitar Do Bane Então não vai ter Muito dano Vai farmar Só com a Orbe Mas Experiência Ele vai pegar Pelo menos Os níveis iniciais Enquanto o Invoker Ele não tá Muito forte Mas realmente Olha o meio Vai pra cima O Sard Já dá um pouco De dano Mas Por que não Botar o Shadow Demon Ali pra ajudar Pra ajudar A trocar E pedir Que agora Pegou a armadura Então vai querer Curar o Arteasy Muito provavelmente Vai querer ajudar Seu DK Mas Eles deixam Um DK Ultra Vulnerável E olha o Venscore Se ele levar Esse entregador Matar com a garrafa Você quebra O Arteasy Completamente Ele vai quebrar Completamente Esse DK Mas não Olha aí Ah Ah O Troll O Troll Vai vir por trás Vai vir por baixo E o Venscore Fica ali olhando Enquanto isso Lá em cima Universe Trocando Com o Alisson Na fly Já deu um bom dano Vai querer ir pra cima Não A Ward Da equipe Da Evil Genius Viu Todo o movimento Sim, sim Ele viu o Venscore E falou Ah meu amigo Não Não Pra você não É Pelo menos Tá se mantendo O Arteasy Nesse início de jogo Né 14 a 3 Mas ele tava se mantendo Contra o Resolution Partida passada também Coisa que não aconteceu Depois E tende a não acontecer Aqui também não Sabe ele que tá com 13 pontos de força Tem 500 de vida Seria interessante Ter mais um cara Dando Harazi Em cima dele E parece que o Zai Vai pra lá mesmo Não Eles bloquearam O campo daqui Que vai acabar agora Esse bloqueio Sentry vai acabar agora Por ali Shadow Demon Tá nível 2 Não pegou Nenhum ponto Decapturador de armas Ou veneno Não sabe ainda Do que pegar Deixando em aberto Na verdade Enquanto o PPD Agora nível 3 Com armadura viva Nível 2 Já consegue ser Bem chato Universe lá em cima Procurando a zona fly Tem dois níveis do orb Que iria matar o Bane Queria matar o Bane Enquanto isso no hill Mag Nível 2 Vai procurar a runa PPD tá por ali Pode iniciar Não Ele só dá uma Troncada na cara dele No meio O artista indo Procurar Ser seguido Vai pra cima do site Não tem mais mana Nesse Morphling Vai querer ser um pouco Chato contra ele Mas tá tomando bastante dano Tem que tomar cuidado Tá sem a garrafa Por ali Então Ele tem que ser um pouquinho Mais cauteloso Runa que nasce Hã? Aonde? Oxi Negaram Negaram E era no meio Zai 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 Tá atrás É o ímpido No PPD Vou querer ir pra cima Sile Sile Iniciado Armadura Viva E o First Blood Do Shadow Demon Consegue matar Dá o dive Mais descarado Da vida Do Sile Debaixo dessa torre E eles conseguem Matar Ele andou Pra cima Desse Desse adversário E olha a árvore Que tava voando Vindo pra Pra baixo Agora Queria matar O Mag Também Mas ele dá Uma recuada O ponto Deles Não Rotacionarem Zai Pra linha Do meio É Do Segundo Que eles Removessem O Zai E Fala Começo Pra equipe Da Evil Genius E eles São Uma equipe Que também Sabem aproveitar A vantagem Que eles Têm É Vou ter Que tomar Cuidado Porque tem O Sile De Morph A gente Já viu O Sile De Morph E o que Que faz Né É Um pequeno Monstrinho Com esse Morph E o Centauron Mas E de item Um bom Início A gente Sabe A capacidade De execução Desse time E o Universe Que já Tá quase Nível 6 Já Tá quase Nível 6 A Punk Quanto O Mag Tá nível 3 Ainda É A diferença Do trabalho De controle E aqui Por trás A Arizona Fleck Queria gankar Mas tem Uma sentinela Vendo tudo A Arteza Fazendo Já dois Bons Usos Dessa Sentinela Vai Ele vai Tentar Ficar De isca Ali Forçar O Always Wanna Fly Pra cima Dele Agora Acabou A Ward Então Ele não Tem mais Visão Mas Ele ainda Tá esperando Que ele Esteja Por ali É E o Universe Vai querer Gankar Pelo que Parece Mesmo Nível 6 Ele vai Lá Pro Meio Aliás Mesmo Nível 5 Desculpa Seria interessante Esperar O Nível 6 Pra fazer Isso A Arteza Que também Ah bom Tem a forma De dragão Agora E tem Mana É que ele Tá achando Que o Always Wanna Fly Ainda Tá esperando Ali Pra Gankar Talvez Always Wanna Fly Que realmente Ainda Tá esperando Ali Pra Gankar Ele Na verdade Foi bater A Jogou Michael Zowski No chão Ali E agora Voltou Uhum Silent Que tá Voltando Pra base Pra se Curar Um Pouco Será Que ele Troca Com Resolution Vai Lá Pra Cima Resolution Terminou Amidas Agora E olha Smoke Vai encontrar O Arizona Fly Ah meu amigo Eis um Bane Muito do Morto E vão Levar O Vanscore Também Conseguem Levar Dois Vai Chegar Por Ali Agora O Silent Querendo Brigar Mas Artee Dá Um Olé Nele Leva Torre E o Envy Quer Encontrar O Envy Quer Matar Tá Indo Atrás Vai Ativar O Eclipse Seria O Eclipse Meio Desperdiçado Enquanto Estou Lá Embaixo O Mag Vai Atrás O Trude Protector Não Vai Encontrar A Já Levou Uma Torre Quer Levar Duas Dessa Vez É A ID Botando Pressão E Se A ID Tem Um Bom Early Game Fica Difícil De Parar Empire Vai Ter Que Começar Responder Daqui A Pouco Conseguiram Botar Um Herói Que O Eternal Envy Se Sente Mais Confortável A Luna Dele É Excelente É Uma Luna Bem Diferente Das Outras Que A Máscara Da Loucura Para Farmar Não Sei Se Nesse Jogo Contra Empire Pegou Uma Ronda De Ímpeto Veio Tard Aqui O Expulsão Zay Vai Ter Que Desviar Ele Vai Ter A 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 Embora DK Vai Ser Gancado No Meio Vê Score Resolution Vai Zona Fly Não Vou Pegar Armadura Viva Fala Meu Amigo Vem Cê Viu Isso O Centauro Deu Arma Deu Arma De Dois Gumes No No Trench Protector E Tomou Mais Dano Do Que Deu É A Árvore Do PPD É Árvore Do PPD Cara A Equipe Da Empar Baniu Na Primeira Partida E Ganhou Não Baniu Na Segunda E Tá Tomando 4 A Zero E Já Tá Nível 6 Essa Árvore Esse Tronco É Grande Meus Amigos Esse Esse Pau É Enorme Enquanto Isso Lá Embaixo DK Vai Querer Puxar Então É Mas É Um Bom Tanto Isso E D Vai Levar Mais Uma Torre DK Na Linha De Frente Vem Skorio Os Na Fly Só Olhando Mag Não Tá Nível 6 Ainda Não Tem A Debandada Pra Responder Resolution Vai Querer Descer Eles Vão Querer Levar Mais Uma Torre E D Talvez Seja Forçando Demais Não Tá Por Perto A Punk E Vai Ser Iniciado Expulsão Zai Troca Se eles Forçassem Demais Eles Iam Dar De Cara Com O Trange Protector Enquanto Isso Lá Em cima Universe Correndo Do Morphlin Morphlin Tentando Fazer A mão De Midas Tá Bem Próximo O Silent Tem Um Aglomerado Dos Pipes Do Mato Mas Ele Precisa De Ajuda De Alguém Pra Conseguir Farmar Isso Da Ele Vai Fazer O Pull Nossa Ele Vai Fazer O Pull Lateral Com Universe Do Lado Ele Vai Acabar Desperdiçando Um Pouco É O Universe Pra Responder Tá Chegando Pra Ali Também O Arteezy Dessa Vez É ADK Que Tá Botando ADK ID Que Tá Botando Pressão Né Eles Estão Conseguindo Levar Essas Torres Já Começou A BKB Questão É Da De De Depois que o Arteezy começou a BKB Ele foi terminar 30 minutos depois Será que nesse jogo vai ser diferente? O Empire vai começar Vai ligar o motor agora Ele não vai terminar esse item nunca Universe Tá Caminhando pra Blink Ainda não tá quase lá Tá caminhando E o Envy no meio Farmando Tá indo pra um tambor Interessante Tambor na luna Torre de baixo vai ser puxada PPD Super crescimento Não consegue utilizar Onda de frio Não deixa Ele tá morto Expulsão Agora No Resolution Estando O Arteezy pra cima dele E consegue matar Belo Ult do Universe Pega dois suportes E Spurgo no Arizona Fly Não vai matar Invoca consegue Levar o Shadow Demon Vez Coré parado No entanto E ele também morre Por que que ele usou Spurgo no No Bane Ele achou que ia parar Não entendi Ele achou que ia parar Achou que talvez Alguém ia combar o dano Ia dar tempo de matar Bom Que seja Eles trocam dois por dois No fim das contas Mas foram dois suportes Aí Pelo Resolution Pelo menos lá em cima Silent tá tirando seu farm Tá com a sua Midas agora Midas de doze minutos Não é muito bom Não é muito bom Mas quando você tá atrás Com o Morphling É necessário É o mal necessário É o mal necessário Exatamente É o que você pode fazer Esse jogo Tá indo bem pra Edith O Artista Tá indo pra BKB É sempre uma boa escolha Pra quando eles vão Querer forçar essas teamfights Mas você acha que Uma Lâmina das Sombras Não caberia bem Pra eles nesse jogo Também não? Acho que não Porque Lâmina das Sombras É pra eles Gankarem E o Morphling Não é muito fácil de gankar É então O Morphling não é fácil De gankar A Empire Ele tem o Centauro Que agora tá level seis Então tem a debandada O negócio dele É ficar junto com a equipe E forçar teamfights Então a BKB É muito boa Bom A Puck termina Sua Blink Indica uma boa vantagem Cinco mil de ouro Pra eles Três mil de experiência Uma vantagem Decente Até o momento Eterno Wave Foi pra esse tambor Que não é também Um item que ele vai muito não Será que é tambor Tambor e BKB Só pra falar Ah eu não fui direto BKB não Eu fui o tambor primeiro Quanto isso Olha o Bane Não Não Ele botou o sentinela Na cara deles Vem se cortei uma sentry Não Mas eles devem comprar E trazer pra cá Contra isso O Artizy Levando outra torre Levando outra torre Meg tadinho Ele foi completamente nerfado Se ele for defender Dá pra o Universe E o Artizy Estolar o Meg Mas olha Tá chegando resposta Vai pra lá Resolution Mas ele vai ser iniciado Tem o dano Ult vindo pelo Universe Kova arrasa E eles correm A Ozona Fly Ai não tenho aperto O demônio ainda É O pesadelo Tá de noite Tá difícil Mas o Artizy voltou Se escondeu No meio das áreas Vai tentar dar o TP Tentando ir embora Jukes 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 Vai dar tempo Dá tempo De ir embora Pro Artizy Como que deu tempo De ir embora Pro Artizy Enquanto isso Lá embaixo O AVEN Levantou outra torre Tem Ah de noite A noite noturna A noite no Dota Noite noturna É difícil É Gato Mia Ninguém encontrou Ali o Artizy É um lugarzinho Minúsculo Você tem que clicar No local exato Pra você conseguir ver O I Always Wanna Fly Passou um pouquinho O pesadelo Não é a melhor animação De todas É O Bracinho Fez Não É Esse Bracinho Curto de Dinossauro Aí dele Não deu Bracinho Bem atrofiado Do Bane Bracinho De tirar o Anossauro Rex O Bane Na verdade Não tirou o Anossauro Rex Do outro mundo Nossa Que mundo Que mundo Que ele vem Do vazio Cara Ele vem do vazio Tem a Lore Na verdade De que mundo Ele vem Mas tudo bem É Acho que É Netherworld Que chamei ele O Viper O Pug Não tem outros Enquanto isso O Envy Na linha de frente Consegue levar Mais uma torre Aqui Equipe da ED Um jogo Completamente Diferente E o Artiz Na linha de frente Querendo puxar Essa torre Leva uma onda De frio Na cara E eles falam Não Não Vai puxar Nada não E o maior problema Opa não Eu falava Mag não tem a Blink Tem sim Tem sim E tem uma Smoke Também Ele vai querer brigar E a equipe Da Cloud9 Da Cloud9 Da ED Tá querendo puxar Sem essa BKB Da Artiz Que não saiu ainda Falta 100 de ouro Falta quase nada E tá aí Foi pra cima Conseguiu iniciar Mas olha a resposta Universe E o Universe E o Universe E o Universe E o Universe Acabam com a equipe Da Empire Acabam com essa iniciação É um wipe Pra ED E o Universe falou Eu dane-se você Meu amigo Eclipse pega em absolutamente Todo mundo Todo mundo não Mas pega no Centauro Explode ele E aí sim E Universe Pega a Fenda Minguante Em absolutamente todo mundo E olha o É triste né Quando você tá 16 minutos de jogo Tem uma Luna Que tá com 3 pontos Na Labarda Lunar Quebra T3 Olha o estrago Que faz na base 16 minutos de jogo Vai pegar uma runa De dano duplo Eles podem voltar Daqui a 30 segundos Já tem ultimate Do DK E ultimate do Puck Eclipse não tá disponível No entanto Mas com a BKB do ArcG Dá pra pegar melhor Ah agora O Eclipse A Luna tem manta Já Quase Vamos olhar o patrimônio Eu não vi ainda Eu tava na last hit Agora Aí Eternal Tá bem O Universe Tá a pau a pau Com o Resolution Eis um grande problema Porque você tem um invoker De midas Que tá atrás de uma Puck E você tem um Morphing de midas Que tá atrás de todo mundo Fez bota de fase Ele sempre faz Bota de fase Na verdade O Silent Pro Morphing Né Mas Tá faltando aquele status É uma movimentação Muito boa Mas Movimentação Contra a equipe Da Evil Genius Principalmente Contra o Universe Que tá soltando Excelentes Ultimates Você precisa um pouquinho Mais de HP É O Assim Não que seja ruim Porque ele já provou Que funciona Ele já provou Que funciona Mas Nesse jogo Onde ele tá atrás Os stats Seriam melhores Né Porque ele pode brincar Um pouco mais Com seus status E tirar um maior proveito Farmar Se ele não tá fazendo Esse snowball A bota de fase Não O dano Que vem dela É ignorado Ainda mais Com o Trade Protector Do outro lado Invisibilidade E olha Olha os dois suportes Na verdade Eles foram vistos Pela sentinela Tá chegando o resto Da equipe PPD invisível Ele vai usar Super Crescimento Vai parar todo mundo Olha essa árvore A iniciação perfeita E o Universe por trás Vai focar Eclipse bate E o Zona Fly tá morto Não Ainda não Mag vai ser morto agora E o Universe acaba caindo Eles conseguem levar dois Double kill pro Envy PPD Com a árvore surpresa Não é Natal Mas tem surpresa Debaixo da árvore Linda jogada Agora pra equipe da IG Resolution Bota uma Sentry Bota do lado errado Ele vai embora Mas eles vão quebrar o meio Bom Isso daqui Tá com cheiro Tá com cheiro De GG Nesse momento Teremos um 1x1 Finalmente Uma melhor de 3 Que não vai ser 2x0 1x1 Como todo mundo previu Não tem como Com essas duas equipes Não tem como Alguém estompar Outra e dar um 2x0 Zay tá de blink E olha aqui embaixo O Silent vai ser pego Vai ser silenciado Tá fazendo o que Ali meu amigo Talvez ele vai embora É um Morphin Tem chance de fugir No entanto O Bane vai morrer Para as alabardas Não consegue ir Para fazer nada É morto O Morphin Eterna wave Vai pra cima Enquanto isso DK Botando pressão A IG não tá pensando De recuar não Raio solar vai bater Queria achar O Trade Protector Não vai achar O PPD Artista que tá indo Pra uma Armlet Tá indo de novo Pra essa Armlet No DK Mesmo com a vantagem Interessante Não vai pra couraça Foi pro bracelete É o item É o item pro momento Agora É por isso que você Acaba fazendo ele No Chaos Knight Também Ele funciona bem Aí por volta Dos 20 minutos É pra ganhar agora Com o passar do tempo Ele vai perder Um pouquinho da força Seria diferente Seria diferente se ele Já tivesse começado A fazer uma couraça De combate Alguma coisa do tipo Mas com a vantagem Que estão Agora é o momento Deles Eles poderiam até Levar um Rocham Ao invés de ter Forçado ali Debaixo De uma T4 Deles Mas é importante Gastar um buyback De novo São os buybacks Que custam caríssimos Aí pra equipe Da Empire O Silent Tava juntando dinheiro Ia fazer alguma coisa Não Gasta toda a sua grana Que você economizou Até agora vai no buyback Pra não perder o jogo É bem complicado Eles vão levar o Rocham Eles vão levar o Rocham Eles vão levar o Rocham Mas eles vão perder até 3 Olha O que tá demorando Esse Rocham Olha O tempo E o Mech tá quase Não Eles não podem Eles não tem como levar Esse Rocham Eles tem que retornar Eles tem que retornar Não dá pra levar Não dá pra levar Se na base cai Raio solar Bate no Artiz Um bom dano inicial Bracelete ligado No entanto Tá se curando No meio tempo Vai continuar forçado T3 já caiu Fortificação utilizada Mas a ilusão Vai terminar de levar Se não for isso A catapulta leva Não tem muito problema Por aqui não Acaba caindo BPD agora Com o cajado da força Muito importante Pra iniciação Ele não tá nem aí Ele quer ir pra cima Artiz inicia Pega o Silent Pela lateral Vou focar o Arizona Fly Consegue levar o Bane Mag sendo focado Não faz nada O Centauro Vem escorar o próximo A cair Double kill pra ele Resolution Sendo focado E o GG Chamado Pela Empire EG Empata a série Ó Uma aula de funk Aí pelo Universe Nessa partida Alá S4 Alá S4 Esse jogo dele Ele tá Foi interessante Ah tudo bem Eu não vou comparar Com S4 Mas alá S4 É Porque ele Sabia do Ele sabe do Centauro Sabe do Ultimate Do Centauro Ele guardou o Ultimate Pra toda vez Logo depois que o Centauro Ele soltou o Ult Mas a resposta dele Veio muito rápido Questão aí De menos de meio segundo Pro Universe E conseguiu controlar Agora no final Já era praticamente GG Mas esse último Teamfight Mostrou o poder De um Puck Contra Centauro Eu digo alá S4 Por causa de impacto De jogo Não Lênis Impacto de jogo Impacto de jogo Dele foi enorme É um estilo Completamente diferente Do S4 Mas o impacto É o mesmo Que o estilo Do S4 É iniciar O Universe Foi de resposta Mas o impacto Foi tão grande quanto Porque Ele não deixou A Empire Ter a iniciação Que eles queriam Ele não deixou A Empire Ter a Teamfight Que eles queriam Dez julho